Você conhece as primeiras versões do Proxmox? Sabia que nessas primeiras versões não tínhamos disponível a criação de cluster via web? E também não tínhamos nada parecido com a alta disponibilidade que nós temos hoje disponível? Se você não sabia, nunca viu as primeiras versões do Proxmox, acompanhe essa série de vídeos que eu estou iniciando hoje e eu vou mostrar para você desde as primeiras versões que surgiram lá em 2009 até a última, a versão 6.0, que foi lançada ano passado e você vai ver claramente as diferenças nesta linha de tempo do Proxmox que eu vou apresentar para vocês nessa série de seis vídeos, ok? Eu espero que você goste do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe o seu comentário aí nas páginas do comentário e também marque para você receber notificações dos vídeos sempre que tiver novos vídeos aqui no canal. Eu espero que você goste deste vídeo, um abraço e até mais! Muito bem pessoal, a intenção então deste vídeo aqui é criar, mostrar para vocês aí a timeline ou a linha do tempo do Proxmox desde as primeiras versões, que é a versão 1, até os dias atuais. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar vários vídeos mostrando a versão 1 primeiro, depois a versão 2, a versão 3, a versão 4, a versão 5 e a versão 6 serão então, portanto, seis vídeos. O que nós vamos fazer aqui então? Eu vou usar o VirtualBox, que é um ambiente que eu estou usando aqui para virtualizar as máquinas virtuais e nós vamos criar duas máquinas virtuais da primeira versão estável da primeira versão estável não, da primeira versão, das primeiras versões do Proxmox então, vamos ter se criado duas VMs com a última versão que foi lançada, que eu consegui achar ISO também e com uma das primeiras versões do Proxmox daquela série então, por exemplo, da série 1, das primeiras versões eu vou pegar uma ISO das primeiras versões e instalar e depois a última ISO dessa primeira versão, da versão 1 para a gente ver, basicamente, o que mudou entre uma versão entre as primeiras versões e a última versão daquela série do Proxmox 1 e também depois do Proxmox 2, versão 2, versão 3, versão 4 versão 5 e versão 6, ok? então, vamos continuar aqui eu tenho o VirtualBox eu tenho aqui um HD que eu salvei as imagens, as ISO, as imagens ISO das primeiras versões do Proxmox eu chamei aqui de PV antigos então, para você ver aqui, eu tenho as primeiras versões a versão 1.6 e a 1.9 eu vou instalar uma máquina virtual da primeira versão da primeira ISO ali e depois da segunda ISO que seria a última versão lançada daquela série então, vamos começar aqui pelo Proxmox versão 1 vamos criar uma máquina virtual aqui vou chamar ela de PV01-V1 ela é uma máquina Linux tipo Linux e é um Debian desde as primeiras versões eles sempre usaram o Debian vou colocar um aqui de 2 GB de RAM só para a gente brincar vou criar um disco virtual vou colocar aqui 32 GB e clico em Criar vou aqui em Configurações para fazer um refinamento da máquina virtual aqui aqui não precisa fazer nada ativar o disquete vou colocar 4 processadores vou habilitar a... a... é... recursos estendidos aqui que no caso é a... o... o Nested Virtualization, né? monitor eu vou deixar com pouca RAM aqui vou colocar 12 RAM 12 RAM e aqui no IDE eu vou colocar ainda eu vou apontar para o meu para a imagem IDE lá do que eu baixei, né? aquela ISO 1.6 vamos instalar então Proxmox 1.6 ok? áudio eu não preciso rede vou pegar aqui a rede a... bridge, né? então, ok uma placa de rede só ok agora vamos iniciar então a máquina virtual 1.6, iniciar opa opa que eu já dei aqui ah tá, deixa eu tirar eu não sei por que geralmente eu tenho problema com USB aqui, eu não estou usando USB mesmo então eu vou tirar depois eu ativo então aqui vai iniciar olha como é que era, né? o instalador do Proxmox 1.6 tá? deixa eu ver se eu consigo puxar a tela cheia aqui visualizar a tela cheia então olha só como é que era a instalação do Proxmox 1.6 geralmente enter, né? normal ele começava a fazer ali a busca pelo fazer o boot do sistema, né? e depois ele vai fazer a a procurar pelo hardware que tem na máquina então esse era o instalador inicial, né? essa aqui ó ele exibe a licença a GNU, né? a GPL clicávamos em agree não mudou muita coisa não tá vendo aqui que eu não tenho eu 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 não tenho aqui como escolher opções isso vem bem mais tarde né? vamos ver que tem diferente aqui ó ele diz que o Proxmox 1.6 automaticamente vai criar as partições do disco rígido né? ele só apresenta um ele pega o primeiro disco rígido ali, né? e se eu tivesse dois discos rígidos? vamos abortar a instalação aqui então pra gente ver o que aconteceria se eu tivesse dois discos rígidos vamos colocar mais um HD aqui então nessa máquina certo? e vamos ver o que é que a como é que ele ia se comportar ali se eu tivesse mais um disco vamos criar um disco aqui 8 GB é muito pouco, né? 8 GB expandir, não cadê? atualizar cadê? não é aqui arquivo serviço de imídias virtuais vamos colocar aqui um pouquinho mais digamos que tem aqui 40 GB, tá? vamos iniciar novamente a máquina virtual eu vou iniciar com o aí desconectou ele desconectou não precisa fazer isso dispositivos dispositivos físicos óticos proxmox 1.6 vamos reiniciar agora sim vamos iniciar aqui novamente o proxmox versão 1.6 e vamos ver como é que ele se comporta quando a máquina tem dois discos ali vocês viram ali como é que ele se comportava quando tinha um disco só agora vamos ver com dois se ele vai dar a opção pra mim de eu selecionar qual é o disco que eu quero instalar tá? se ele tinha isso aí agree opa tô saindo aí agree olha só não tem tá vendo? essas primeiras versões do proxmox então ele é ele pegava a primeira hd disponível ele não me dava opção nenhuma de escolher qual hd que eu queria instalar seguindo em frente ele já detectou ali o meu time zone né vamos clicar aqui em next e ele vai pedir a senha óbvio né, essa aqui é normal até hoje isso ainda assim não tem agora vem a parte de rede ah ele já pegou o meu o meu dhcp aqui da rede né vou colocar o nome aqui colocou o ip lá eu vou colocar 200 e dms eu vou colocar o do google ok então aqui ele vai quando eu clicar em next ele vai começar a instalar óbvio não tem aquela tela as últimas versões do proxmox tem aquela tela exibindo ali a o sumário né o que que ele vai fazer ele dá um resumo do que que vai ser feito então aqui ele mostra algumas opções né open source virtualization virtualization plataforma passou muito rápido ele é diz que é um appliance virtual né tem a algumas algumas coisas já já vinha eu acho que já vinha container aqui tá não sei vamos ter que ver depois ali acho que era o open vz já a webbase management webbase console backup já vinha com backup ó né live migration já tinha live migration também hum é que essa aqui é uma versão um pouco mais avançada já tem as versões 1.1 1.2 que sim eram versões um pouquinho mais complicadas mesmo de fazer de ter live migration por exemplo já não tínhamos isso vamos ver como é que então a a interface web né o console web a a guy o gui como você preferir a gente vê como é que era o proxmox antigamente nas primeiras versões será que era muito diferente do que nós vemos hoje então foi uma boa caminhada já em do proxmox usando o kernel 2.6 olha só bem antigo vamos ver quando foi lançada essa versão vamos ver o roadmap proxmox 1.6 vamos ver o roadmap aqui do proxmox vamos ver o roadmap aqui do proxmox vamos ver o roadmap aqui do proxmox estável né eu não consegui achar a imagem ISO das primeiras versões ali iniciais Mas beleza, vamos ver aqui como é que está a instalação Então aqui já concluiu a instalação Vamos fazer o reboot Do servidor Para a gente ver O Proxmox iniciando É aquela mesma tela do grub Do deb é o normal Proxmox virtual environment Kernel 2.6.3 e 2.4-pvr Então eles já usavam Um kernel customizável Entra Ele vai iniciar normalmente Como a gente está acostumado já O VMBR ali Então vamos lá, vamos ver como é que é o Proxmox versão 1.9, as primeiras versões, é baseado no Debian 5 ainda, vamos abrir nosso 192, abrindo a console web 0200, ele não tinha nenhuma porta específica, era porta 443 mesmo, funcionava na 443, e essa é a tela do nosso querido Proxmox, as primeiras versões, put, assim que eu coloquei na instalação, login, e olha só como é que era a cara do bichinho, aí a gente fazia as configurações, aqui o sistema, aqui eu tinha como adicionar uma placa de rede, criar uma bridge device, um bound device, veja como hoje a gente já evoluiu bastante, já trabalha com virtual switch, outras coisas, essa questão de rede, aqui eu tinha como adicionar dns, time, ou seja, time zone, admin, como eu colocar um, não tinha como colocar usuários, só tem aqui o meu usuário, né, opções eu tinha como colocar ali a linguagem, o tipo de teclado, né, bem poucas opções que nós tínhamos aqui, tínhamos opção de cluster, certo, o cluster eu não conseguia criar pela interface web, eu tinha que acessar o servidor via SSH, que nós vamos fazer isso agora, SSH root, arroba o IP do meu servidor, ah, já tinha um outro servidor com o mesmo IP, então vamos remover essa chave antiga e acessar novamente, a senha dele, e vinha com o comando pveca, que era o cluster, deixa eu colocar, olha, pveca, era para criar o cluster no meu proxmox, nada de interface web para criar cluster, cluster, aqui eu tinha, ó, tinha os logs, né, a parte de logs, o syslog, né, tasks aqui não tinha nada, porque eu não disparei nenhuma tarefa ainda para o servidor fazer, aqui em server eu tenho algumas, alguns serviços que estavam, é, parados ou rodando, né, eu tinha como reiniciar o servidor, servidor, desligar o servidor, certificados, aí eu podia fazer o download do certificado, pode ver que ele aparece ali no rodapé do browser ali, pveca.crt, aqui eu tinha a parte de storage, a parte de storage, vamos ver qual são os storage que suportavam, olha, já vinha com suporte ao a scuse, nfs e lvmgroup e o directory, bem limitado ali a lista de storage que nós tínhamos disponível, backup, dá para criar tarefas de backups aqui, ó, né, ele me avisou aqui que eu não tenho uma storage de backup criado, então eu teria que vir aqui, né, e criar um storage do tipo directory, só que eu não tenho como escolher o disco aqui, tá vendo, eu tenho que vir aqui, então, no, no meu linux lá do proxmox, criar uma pastinha chamada backup, criar lá no barra sdb uma partição, sda, não tem sdb, ué, mas eu coloquei mais de um hd, tá com mais de um hd, não tá, não, não tá, eu acabei esquecendo de anexar o hd, vamos ver se ele consegue fazer em hotswap, né, que a gente diz assim, ah, eu não consigo porque o meu, eu não deixei ele para usar o meu hotswap, vou desligar o servidor aqui rapidinho então, vamos desligar ele, e vamos colocar um novo hd, armazenamento, aquele de 40, poxa pessoal, por isso que não apareceu a opção para mim escolher lá, vamos fazer o seguinte, vamos instalar de novo, vamos tentar instalar de novo, para ver se ele vai aparecer aquela opção de dois hds, né, quando eu tiver dois hds, para ver se ele vai aparecer para mim, é porque antes eu acabei não esquecendo, eu acabei esquecendo de, não vou precisar reinstalar todo o sistema, só para ver se ele vai aparecer lá naquela opção de escolher o hd, se ele vai aparecer, se ele vai dar a opção de escolher o outro hd, né, para instalar, se fosse o caso, instalar um segundo hd, então vamos clicar aqui no, opa, o virtualbox é meio bugado às vezes, ah, me dá a opção sim, olha só, me dá a opção sim, normal, é que eu não tinha inserido o hd antes, mas tudo bem, vamos fazer o seguinte, desligamos aqui, vamos reiniciar ela de novo, mas vamos iniciar ela pelo cd1, pelo disco rígido, né, pelo drive 1, ok, então vamos ver novamente aqui, quais são as opções que nós teríamos na interface web, se ele vai permitir que eu faça, eu acho que não, mas vamos tentar, se eu coloco, se ele permite eu colocar um novo hd, ele vem instalado o bacula, olha só, perceba aqui no meio da tela, o not start bacula file demo, acho que eles estavam pensando em usar o bacula como ferramenta de backup, ou uma coisa assim, similar, vamos ver se a gente consegue colocar, então aqui em storage, selecionar o hd, aí aqui não tem, tem como fazer, tem como, tem, tem que fazer lá pela interface de texto mesmo, então aqui a gente vai, criar ali uma partição, no barra dev, barra sdb, Oh, sai,Pr Violence para 02 GB, Death to 2 GB, o tipo, é linux,加油 Oh, já tá ali e colocamos no write um pouquinho mais demorado essas né, vamos criar os arquivos grupos sdfs não tem, só que eu posso instalar aqui o xfs-prox, apt-get, apt-get-update, não vai dar certo, é uma versão muito antiga, mas vamos formatar então com o xt-for mesmo, xt-for não tinha, xt-for, isso, devsdb1, vai fazer a formatação, aí a gente vai montar esse hd lá no barra backup, naquela pastinha que eu criei anteriormente lá, ok, mount barra dev barra sdb1, olha a letra lá, tudo isso ali, barra backup, show de bola, vamos editar ali o barra e fs, etc, fs-tap, para que ele possa, devsdb1, backup, xt-for, defaults, 0 e 0, olha aqui algumas similaridades com as versões recentes do proxmox, podemos dizer assim, já está trabalhando ali com, acho que desde as primeiras versões já trabalhava com lvm, o proxmox, muito bom, voltando aqui então para a interface web dele, agora a gente vai colocar um storage chamado backup e, bkp, né, e vamos salvar na pastinha barra backup, esse aqui não é, não é ele que está selecionando, tá, esse aqui é o meu browser que já está salvo, algumas vezes eu usei backup aí, em outras configurações, né, e aqui eu vou escolher o que eu quero salvar neste diretório, no caso vai ser vzdump, aí eu não tenho como escolher mais de um, olha só, eu só tenho como escolher um conteúdo, que coisa, né, ou será que dá para fazer isso com, se eu segurar o ctrl, não dá, vzdump backup, save, ok, será que ele permite que eu faça essa alteração lá pela linha de comando, ttc, tve, storage, cfg, ah, eu tenho que vir aqui na linha de comando, vamos colocar images, iso, porque, lá pela, por aqui eu não tenho como colocar mais de um, olha, aí, beleza, já coloquei ali o, diretório backup, e vamos novamente aqui em backup, e vamos criar uma tarefa, mas eu já criei um backup storage first, já criei, por que que ele está dando esse tipo, tem que ser só backup, não pode ser outro tipo, ele tem que ser exclusivo para backup, vamos lá, em backup novamente, create new job, agora foi, tá vendo, ele tem que ser só, eu não posso alterar aqui o tipo de conteúdo que esse storage vai receber, tem que ser sempre só backup para funcionar, sabe, beleza, ó, já tinha aqui os modos de backup, né, shop, suspend, stop, né, tinha como enviar um e-mail, incluir todas as VMs, tinha aqui, ó, quando que eu queria fazer, né, o backup, compress file, ok, vamos aqui em virtual machines, eu tinha aqui, ó, em abinhas, né, ó, como listar as marcas virtuais, create marcas virtuais, olha, eu tinha como criar um container ou uma KVM, né, qual era o cluster, ou seja, o nó, o membro, né, do cluster que eu queria iniciar, qual era os tipos de placas de rede que eu tinha, no caso aqui eu tinha dois tipos de rede, ó, virtual network, VINET, né, isso é uma coisa que não tem nas versões novas, eu queria que esse virtual network é uma rede interna só entre as VMs, isso não tem nas versões novas, tá, vamos ver aqui em appliance template, quais são os templates que nós tínhamos disponíveis, olha só, alguns templates, ó, vamos puxar, por exemplo, aqui o, deixa eu ver, não sei se ainda vai ter, né, Ubuntu 8, cara, meu Deus, start download, não tem mais ali, o erro aqui, ó, porque não tem mais esse appliance, é muito antigo, é, difícil ter mesmo, deixa eu ver se tem aqui, por exemplo, o Debian 6, não vai ter nada, porque é tudo OpenVZ, OpenVZ já foi descontinuado pelo Proxmox, então não vai ter, mas eu tenho como colocar ali, uma imagem ISO, vamos colocar uma imagem ISO do Proxmox, do, do, perdão, do Ubuntu Mini, deixa eu ver aqui qual que é, tem, tem, fazer o upload, é uma ISO bem pequena, 60 MB no máximo, tá enviando ali, né, 94, ok, fez ali o upload, agora vamos criar uma máquina virtual, então, com aquela imagem ISO que eu fiz agora ali o upload, escolhemos então o KBM, né, ele vai perguntar onde é que eu quero fazer, a, onde é que eu quero salvar, né, o ID e tal, o CD-ROM, ou então eu vou usar o mini ISO aqui, a imagem ISO, né, vou colocar aqui espaço no disco de 5 GB, isso aqui é só para a gente fazer um teste, o nome, teste VM, quais são os tipos de discos virtuais que ele tinha disponível, olha só, IDE, SCSI e VirtualIO, bem antigo, hein, o tipo de sistema profissional, o GAST, né, caserão Linux, 2.4, quantas CPUs eu quero colocar, 2, aqui o tipo de placa de rede, olha só, tinha mais placas de rede disponíveis, né, apesar de que são drivers virtuais, né, mas tinha mais opções ali, e clicar aqui em Create, OK, VM criada, clicamos aqui em Lish, está ali a VM iniciada, vamos ver, é, criada, né, como que a gente iniciava ela, clicamos aqui em Start, VM Running, ali, Status Running, se eu clicasse nela, ia me levar para VM, e eu tinha como abrir um OpenVNC Console, não sei se vai abrir, porque, se eu não me engano, dependia de Java esse console, mas vamos lá, vamos tentar, é, ele não vai abrir, porque depende do Java, ó, tá, não vai abrir, será que abre no, no Firefox, vamos ver se eu tenho o Firefox primeiro aqui instalado, né, não tem, não tem, não tem, mas, enfim, eu não esperava que ele fosse abrir mesmo, porque, eu não tenho Java disponível aqui no Chrome, ah, é, não vai dar para a gente ver a máquina virtual, deixa eu ver se eu consigo instalar o Firefox rapidinho aqui, para a gente ver se ele vai abrir o console da VM no, é, Firefox, não tem, não tenho certeza se eu tenho Java instalado, tem, tem, que versão que é, é a versão 11, não sei se vai abrir, mas tudo bem, ok, vamos tentar, vamos tentar, tá com um drive, algum drive que eu tentei instalar anteriormente ali, tá, vai atrapalhar a seleção, mas tudo bem, ok, internet, e o nosso Firefox, vamos ver se vai abrir, pelo Firefox, quem sabe, abre, né, não sei, não lembro o quanto de memória eu coloquei nessa VM, 15 e 12, ok, ah, aqui, avançado, e, tá, 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 aceitar a vez, continuar, então, vamos entrar novamente com o usuário root, a nossa senha, vamos aqui na VM, virtual machines, teste de VM, vamos ver se vai abrir o console virtual, aqui, o OpenVNC console, eu creio que não, não vai abrir, não vai abrir porque é Java, então não vai funcionar mesmo, então é isso pessoal, vamos passar agora para outra, é, para outra versão, do Proxmox, essa aqui é a versão, 1.6, vamos instalar a última versão, estável, que foi a versão 1.9, aqui é a versão 1.6, ok, vamos instalar a versão 1.9 agora, vamos ver se, se realmente mudou alguma coisa ou não, né, escolher o CD-ROM aqui, a imagem ISO, né, da 1.9, para a gente ver se mudou alguma coisa, escolher a imagem discótico, 1.9, 1.9, ok, vamos iniciar, o instalador praticamente não mudou muita coisa, né, ainda continua aquela mesma, aquele mesmo padrão deles ali, da versão 1.6, aqui tem a EULA, né, o, a licença GPL, então aqui eu tenho como escolher o HD onde eu quero instalar, pregar o primeiro HD, novamente as mesmas opções, não tem muita diferença aqui, pode ver que não tem muita diferença no instalador de uma versão, da mesma versão, né, Proxmox 01, e ele começa então instalar o Proxmox versão 1.9, tá, mostrando aqui quais são as principais características do Proxmox, Enterprise Ready, Central Management, Clustering, etc. Veja que ele não tem alta disponibilidade, né, alta disponibilidade não existia nessas primeiras versões, e eu creio que não sei se veio na versão 2 ou se foi na versão 3, que tinha alta disponibilidade e também era muito complicado de fazer, né, isso aqui eu não vou fazer essas partes mais difíceis, assim, tipo a disponibilidade, cluster, seria só para vocês terem uma noção, ver como é que eram as versões anteriores do Proxmox, hoje a gente reclama que às vezes dá um probleminha ou outro, imagina como era trabalhar com isso aí, era bem limitado, né, apesar de que tinha algumas opções bem avançadas comparada com algumas outras opções que nós tínhamos no mercado, digo opções open source, porque não tinha nenhuma outra opção open source com interface web como tinha no Proxmox, eu tinha pesquisado já alguma outra opção nessa época, né, lá em 2008, 2009, eu tinha pesquisado algumas opções que me dessem interfaces web para trabalhar, porque às vezes você não pode ter acesso ao console do servidor, mas com interface web fica mais fácil de trabalhar, e não tinha isso, essas outras opções, tinha algumas outras, só que era muito capada em características, em features, né, ou então era paga, tinha que pagar um absurdo lá para você ter um ou dois servidores, então era bem complicado de você achar opções de virtualização open source com interface web, você tinha disponível aí o próprio KVM, né, o chain server, o chain source, né, nessa época, mas também não tinha opção de interface web, era tudo via linha de comando, o que dava um pouquinho de, demandava um pouco mais de administração, né, vamos esperar ele terminar aqui então a instalação, 80%, eu creio que não teria, não tem muitas, não tem muitas diferenças, de uma versão para outra, da versão 1.6 para 1.9, eu digo, né, vamos esperar ele terminar de instalar aqui, daí a gente vai fazer o login, na interface lá dele, só para ver se teve alguma mudança entre a versão 1.6 e a versão 1.9 do Proxmox, eu creio que não tenha muitas mudanças, né, mas vamos esperar aqui para a gente conferir, make system bootable, ok, vamos rebootar o servidor, reiniciar, né, iniciando o servidor, qual era o kernel que já vinha, coisa, eu não vi ali na tela inicial do Grubb, cheio de coisa, a versão do Debian era o 5.0, a mesma da lábua anterior ali, vamos nos logar na interface web, vamos nos logar na interface web, 201, ainda estava trazendo a interface web, a opção de conexão era na porta 4.4.3, normal, né, HTTPS lá, então vamos logar aqui no Proxmox 1.9, e não temos muitas diferenças, né, tem aqui sistema, storages, vamos adicionar um storage, os tipos de storage eram os mesmos ainda, aqui não tem como trabalhar com o disco pela interface web, server, é, não tinha muitas mudanças, né, então como eu disse para você, não vou criar cluster nem nada aqui, só para você ver como que era trabalhar com o Proxmox naquela época, isso lá em 2009, 2010, um tempinho já, como você vê que evoluiu, né, certo? No próximo vídeo nós vamos então apresentar o Proxmox versão 2.0, a série, né, de Proxmox versão 2, ok? Fique ligado, um abraço e até o próximo vídeo, tchau, tchau.